Música Olá galerinha, nós somos o Tintas Kids Eu sou a Natália Fernandes Eu sou o Felipe Rodrigo E eu sou o Rodrigo Duarte Vamos brincar de música? Então vem! Música Bom dia, com alegria Bom dia pra você e pra mim Bom dia, com alegria É por isso que eu canto assim Bom dia, com alegria Bom dia pra você e pra mim Bom dia, com alegria É por isso que eu canto assim Batendo os pés, batendo os pés, batendo as mãos Bom dia, com alegria Bom dia, com alegria Bom dia pra você e pra mim Bom dia, com alegria 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 Estava dormindo, com alegria Estava dormindo quando o algo aconteceu Estava dormindo quando o algo aconteceu Era uma puguinha A danada Me mostrou Pula puguinha Pula puguinha Puguinha levada Pula puguinha Puguinha levada Pula puguinha Pula puguinha Pula a burrinha, burrinha Pula a burrinha e agora parou Estava dormindo quando algo aconteceu Estava dormindo quando algo aconteceu Era uma burrinha A danada me mordeu E pula a burrinha, burrinha, levada Pula a burrinha, burrinha, danada Pula a burrinha, burrinha, levada Pula a burrinha, burrinha, danada Pula a burrinha, burrinha, danada Pula a burrinha, burrinha, danada Pula a burrinha, burrinha, levada Pula porquinha, porquinha, porquinha Pula porquinha Pula! 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 E agora parou Tem alguém com preguiça aí? Sim A danada da preguiça pode ser uma doencinha Que pega nos adultos e também nas criancinhas Dá uma moleza só querer espreguiçar Só de falar nela dá vontade de deitar Sai preguiça, vai te cantar Sai preguiça, vai buscar um lugar Sai preguiça, aqui não tem vez Sai preguiça, vai buscar o teu bem vez Sai preguiça, vai te cantar Sai preguiça, vai buscar um lugar Sai preguiça, aqui não tem vez Sai preguiça, vai buscar o teu bem vez Tique, 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 t Eu vou cantar. Bom, galera, agora eu quero contar para vocês a história desse cachorro aqui. O nome dele é Barnabé. Se liga aí que vocês vão entender a história. O nome dele é Barnabé. 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 Agora galera, eu vou ensinar para vocês uma brincadeira super divertida Para a gente fazer com copo Lembrando que é copo de plástico Não pode ser copo de vidro, senão quebra Pede para o papai e para a mamãe De arrumar copinho de plástico Ou pode ser também uma latinha Uma latinha E é legal que você pode chamar seus amiguinhos Toda a família para fazer essa brincadeira junto com a gente Bom, olha aqui É super fácil Primeiro eu vou falar o comando E antes de cada comando, vamos bater no palmo Ok? Ok Então vamos lá Pega copo Pega copo Passa copo Passa copo Vira copo Vira copo Vira copo Muito bom galera Muito bom E se a gente colocasse uma música? Por exemplo, Atirei o pau no gato Vamos lá? Vamos ver como é que fica? Vamos lá Atirei o pau no gato Mas o gato Não morreu Riu Riu Dona xícata Admirou Cê Cê No berrou No berrou Que o gato Deu Minha Então galerinha Agora a gente vai fazer uma brincadeira Rítmica Só que com esses chucados aqui Vou explicar pra vocês como que a gente faz esse chucado É muito fácil É um material que vocês já tem em casa Pode ser uma garrafinha de apute Uma garrafinha de danone Ou pode ser também uma garrafinha de refrigerante Que dá super certo Então vocês pegam a garrafinha Colocam um pouquinho de arroz E tampa com a fita crepe Tampa bem tampada Passa uma, duas, três vezes a camada de fita se for preciso E é legal pedir pro papai ou pra mamãe ajudar a fazer em casa Isso Pete de plástico, viu gente? Vocês colocam o arroz Um pouquinho de arroz E depois tampa a boca com uma fita crepe, ok? Pode usar quantas camadas de fita for preciso pra ficar bem firme Vamos lá então? Vamos lá Então a nossa brincadeira hoje vai ser com a música Escravos de Jó Um é escravos de Jó Jogavam caxandá Tira, põe, deixa ficar Guerreiros com guerreiros fazem zig-zig-zá Guerreiros com guerreiros fazem zig-zig-zá Agora que a gente já aprendeu A gente vai fazer passando o chocalho e trocando o chocalho com o colega, ok? Então vamos lá? Ok, vamos lá Um é escravos de Jó Jogavam caxandá Tira, põe, deixa ficar Guerreiros com guerreiros fazem zig-zig-zá Guerreiros com guerreiros fazem zig-zig-zá É isso aí galerinha, espero que vocês tenham gostado E façam aí com a família de vocês, ok? Okay, vai para a frente Tinha uma ideia E se a gente tivesse ficar mais animado? Vamos lá? Vamos lá, então Na primeira parte da melodia dessa música A gente vai fazer o seguinte Vamos lá? Vamos lá Eu vou tocar e você mostra como vai ser Isso Três e... Três e... Três e... Então essa foi a primeira parte Então a gente vai andar três passos para lá E três para cá Quatro vezes, ok? Um, dois, três, pam, pam 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 Ok? A segunda parte vai ficar assim Três e... Então vai ficar Um, dois, um, dois Um, 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 pam, pam Um, dois, um, dois Um, 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 pam, pam Ok? Então vamos lá? Um, dois, três, pam, pam Amém. Amém. Então, pessoal, agora a gente vai continuar a nossa dança, ok? Só que com uma música clássica, a contradança de Beethoven, ok? Então, eu vou passar para vocês como que vão ser os movimentos da nossa dança. O primeiro movimento é esse aqui, só isso, ok? Esse é o primeiro movimento. O segundo movimento é esse aqui. E assim, ok? Então, essa é a parte A e B da música, ok? Agora, a terceira parte da música, a gente vai fazer isso aqui. E o peixinho no final, ok? Vamos ver como que fica inteira? A e B da música. 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 Vamos brincar de Yapo? Vocês não conhecem Yapo? Eu não amo. Bom, Yapo é uma brincadeira muito legal que eu aprendi a fazer quando eu era pequenininho. Eu vou ensinar para vocês aí, então. Olha, eu vou primeiro ensinar os movimentos, ok? Então, vamos usar. Bater as mãos na coxa. Depois, vamos bater, cruzar as mãos aqui, ó. Isso. Tem esse movimento aqui, ó. Ah, que nem o orelhinho de Mickey. Isso, o orelhinho de Mickey. Muito bom. E tem também o movimento do tuk-tuk. O que é isso? Sabe como é o tuk-tuk? Tuk-tuk aqui, ó. Tuk-tuk. Isso. Então, olha aqui. A música é o seguinte, ó. Vamos cantar assim, ó. Repete comigo. Vamos lá? Um, dois, e... Agora a segunda parte, ó. I-A-Po, I-A-I-A-I-A-Po, I-Tuk-tuk-I-A-Po, I-Tuk-tuk-I-Ê. Vamos lá comigo? Segunda parte. Um, dois, e... I-A-Po, I-A-I-A-I-A-Po, I-Tuk-tuk-I-A-Po, I-Tuk-tuk-I-Ê. Muito bom. Está bonito, hein? Agora eu quero, é o seguinte, o desafio é fazer cantar e fazer os movimentos, certo? Então vai ficar assim, eu vou fazer uma vez, ó. I-A-Po, I-A-I-A-I-A-E-Ê. I-A-Po, I-A-I-A-I-Ê. I-A-Po, I-A-I-A-I-A-Po, I-Tuk-tuk-I-A-Po, I-Tuk-tuk-I-Ê. Ok? Vamos lá? Vamos lá, então. Um, dois, e... Muito bom! Era uma casa bem fechada Abre a janelinha, deixa o sol entrar Abre a janelinha, deixa o sol entrar Perto da casa tem uma árvore E por baixo dela corre um rio assim E por baixo dela corre um rio assim Está trovejando, escurecendo Fecha a janelinha que já vai chover Fecha a janelinha que já vai chover Meu pintinho amarelinho Cabe aqui na minha mão, na minha mão Quando quer comer bichinhos Com seus pés e com eles se escalcham Meu pintinho amarelinho Cabe aqui na minha mão, na minha mão Quando quer comer bichinhos Com seus pés e com eles se escalcham Ele bate as asas, ele faz fio, fio Mas tem muito medo, é um galeão Ele bate as asas, ele faz fio, fio Mas tem muito medo, é um galeão A corra não tem fé A corra não tem mão Como é que a corra sobe no pésinho de limão? A corra não tem fé A corra não tem mão Como é que a corra sobe no pésinho de limão? Ela estica, ela encolhe Seu corpo é todo mole Ela estica, ela encolhe Seu corpo é todo mole A corra não tem pé A corra não tem mão Como é que a corra sobe no pésinho de limão? A corra não tem pé A corra não tem mão Como é que a corra sobe no pésinho de limão? Ela estica, ela encolhe Seu corpo é todo mole Ela estica, ela encolhe Seu corpo é todo mole E ela enrola, enrola, enrola E sobe A corra não tem pé A corra não tem pé De mais tudo no meu colchão Torce, retorce, procura mais um beijo Não sei se era fogo ou se era um cervejo Torce, retorce, procura mais um beijo Não sei se era fogo ou se era um cervejo Torce, retorce, procura mais um beijo